Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando da Bíblia. Hoje vou te contar a história do rei Jeú, o décimo rei de Israel, que teve grande importância na extinção da adoração dos ídolos e deuses pagãos, logo após a morte do rei Jorão, filho do rei Acabe. Mas antes de começarmos, peço que deixe seu like e inscreva-se aqui no canal, caso ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que iremos postar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Jeú ou Jeuá foi o décimo rei de Israel, filho de Josafá e neto de Ninsi. Um detalhe importante é que esse Josafá que a Bíblia menciona como pai de Jeú não é o mesmo Josafá rei de Judá. Ambos eram pessoas diferentes, só para deixar bem claro. O reinado de Jeú se deu por volta de 842 a.C. a 814 a.C. e durou 28 anos. Jeú era um comandante de Israel, em Ramote e Gileade, e servia ao rei Acabe e aos seus filhos. Ele se tornou o capitão do exército de Israel na época do reinado de Jorão, filho do rei Acabe. Um certo dia, Deus falou com o profeta Elias no monte Horebe e ordenou que Jeú fosse ungido rei sobre Israel. Você encontra em 1 Reis 19, no versículo 15 ao 17. Depois que Elias foi arrebatado, o profeta Eliseu deu continuidade a essa missão, a qual Deus havia ordenado a Elias. Após a batalha que houve em Ramote e Gileade contra o rei Azael, da Síria, Jorão, o rei de Israel, ficou gravemente ferido e deixou todo o seu exército em batalha, voltando então para sua casa em Jezreel. E lá ele recebeu a visita do seu aliado Acasias, rei de Judá. Enquanto os comandantes do exército estavam reunidos em conselho na batalha, um mensageiro enviado pelo profeta Eliseu chegou até o arraial, onde os soldados estavam, e falou com Jeú que precisava lhe entregar uma mensagem. Então eles entraram numa sala separada e o mensageiro ungiu Jeú, rei sobre Israel. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu Senhor. E assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel. Seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baazar, filho de Ayaz. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Israel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Segunda Reis 9, versículo 6 ao 10 Assim que Jeú foi ungido rei sobre Israel, o mensageiro que Eliseu havia enviado fugiu às pressas, sem dar mais nenhuma explicação, obedecendo o que Elias havia lhe ordenado. Os comandantes e soldados que estavam em Ramonte de Leade, junto de Jeú, ao ver aquela cena, o indagaram a fim de saber o que o jovem profeta queria com ele, chamando o profeta de louco. Então Jeú contou a eles o que havia acontecido ali, e todos começaram a saudar e honrar Jeú como novo rei de Israel. Jeú começou então a conspirar contra Jorão, e logo partiu com seu exército para Jezreel, onde estava o rei Acamado. Um sentinela estava em uma de suas janelas, e percebeu que Jeú estava vindo até eles com muitos guerreiros. Então informou o seu rei. Quando Jorão ficou sabendo que Jeú estava indo em sua direção, em Israel, enviou dois de seus cavaleiros para perguntar a Jeú se ele estava indo em paz para falar com o rei. Mas os cavaleiros foram capturados pelo exército. Jorão mandou que preparassem o seu carro, e o carro de Acasias, rei de Judá, que estava em sua casa o visitando. Com isso, eles foram ao encontro de Jeú, cada um em seu carro. E quando chegaram na propriedade que havia pertencido a Nabote, o homem a qual Acabe mandou matar com vingança, se depararam com Jeú. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, Como pode haver paz, enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Segundo a Reis 9, versículo 22. Jorão logo percebeu as más intenções do novo rei e saiu correndo gritando para Acasias que Jeú estava o traindo. Ele tentou fugir, mas o rei o alcançou e o matou. Ele lhe lançou uma flecha que atravessou o seu coração, e assim Jorão caiu morto no chão. Jeú deu uma ordem ao seu oficial para que o corpo de Jorão fosse jogado nas terras pertencentes a Nabote, assim como Deus havia falado pelo profeta Elias. Você encontra em 2 Reis 9, versículos 25 e 26. Acasias, muito assustado, tentou fugir na direção de Bet-iagã, mas foi alcançado por Jeú. Seus soldados feriram o rei de Judá, que conseguiu escapar para Megido, e ali acabou morrendo. Depois disso, Jeú e seus soldados foram para Jezreel. Quando Jezabel os viu, começou a afrontar Jeú, e ele olhou para a sua janela, onde viu dois ou três funcionários da rainha. Então pediu que eles a tirassem em ela do segundo andar do palácio. Então Jeú ordenou, Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. 2 Reis 9, versículo 33 Jezabel morreu por sua idolatria e maldade. Por sua afronta ao verdadeiro Deus de Israel. Eu postei aqui no canal a história completa e com todos os demais detalhes da vida de Jezabel. Se você ainda não assistiu e quer saber quem foi a esposa do rei Acabe, assista o vídeo que estará nos cards e na descrição deste vídeo. Após atropelar Jezabel, Jeú entrou em seu palácio, comeu e bebeu, e em seguida pediu para que pegassem o corpo da rainha e a enterrassem, pois ela era filha de rei. Mas quando os homens foram pegar o seu corpo, não o encontraram. Os cães já haviam a devorado. Só encontraram o seu crânio, pés e mãos, cumprindo-se assim a palavra do Senhor através do profeta Elias. Você encontra em 2 Reis 9, versículos 34 e 37. Após assumir de fato o trono de Israel, Jeú continuou a cumprir a ordem de Deus de exterminar todos da casa de Acabe. Mas talvez a sede de vingança ou o ódio que Jeú tinha da linhagem de Acabe o fez realizar um grande extermínio em Samaria, indo além do que Deus havia lhe ordenado a fazer. Jeú fez com que 42 familiares do rei Acasias, de Judá, fossem mortos. Eles nem imaginavam o porquê daquilo tudo. Você encontra em 2 Reis 10. O rei tentou justificar que toda aquela atrocidade se deu por amor e zelo à ordem de Deus. Porém, ele não fez somente o que Deus lhe mandou, mas extrapolou as suas ordens. Quando chegou em Samaria, Jeú conheceu Jonadab e o perguntou se ele estava de acordo com as suas ordenanças. Jonadab respondeu que sim. Então subiu no carro de Jeú e entraram juntos na cidade. O rei matou todos os adoradores de Baal que estavam em Samaria e destruiu o templo do ídolo pagão. Mesmo cumprindo toda a ordem do Senhor, Jeú ainda tolerou a adoração dos bezeus de ouro em Dan e em Betel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboam, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezeus de ouro em Betel e em Dan. Deus prometeu a Jeú que por ele ter feito a sua vontade, acabando com a linhagem de Acabe, os descendentes dele ocupariam o trono de Israel até a quarta geração. Você encontra em 2ª reis 10, versículo 30. Mas por esses erros e tolerância de Jeú, o reino de Israel ficou enfraquecido, deixou de prosperar e ele perdeu algumas partes do território israelense para Síria. Ele foi o primeiro rei judeu que esteve junto com o poder assírio no tempo de Salmaneser III. Jeú morreu após o reinado de 28 anos e foi enterrado em Samaria. Você encontra em 2ª reis 10, versículo 34 a 36. Seu filho, Joacás, o sucedeu no trono de Israel. Essa é a história do rei Jeú na Bíblia. Deixe aqui nos comentários se você já o conhecia. Se gostou, deixe seu like para nos ajudar. E inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também conheçam esse rei bíblico. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.